Eu acho que já está chovendo há mais ou menos umas duas horas, não é possível. Eu tô andando aqui agora, pelo que parece, num local mais pantanoso. Tô explorando aqui o território, né? Eu não sei se vai ficar de noite daqui a pouco também. Então daqui a pouquinho eu vou ter que deitar embaixo de uma árvore e ficar de boa. Vamos dar uma corrida aqui, ó. Aí, dei um galope. Tem um esqueleto aqui, um fóssil. Ih, rapaz. Será que é seguro essa redondeza? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui mais pro meio desse pântano. E vamos ficar embaixo aqui dessas árvores. Peraí, aqui é uma floresta. Perfeito. Beleza, vamos ficar por aqui então. Vou deitar aqui agora. Ficar de boa. Daqui a pouco a gente retorna aí até depois que eu dormir, descansar. Acho que embaixo dessa árvore aqui já é o suficiente. Caraca, duas horas pra gente deitar, né? Aê, pronto. Vamos ficar dormindo aqui agora. Esperar chegar o dia. E vamos ver, né? Já está de dia agora. E eu estou me afastando daquela outra floresta que a gente estava e chegando em uma outra agora. Olha só, tem uma carcassinha aqui abandonada. Hum, será que tem predadores aqui em volta? Pode ser. Eu vou me afastar dela aqui então. Vamos entrar logo aqui na floresta. Mais uma floresta pra gente encarar. Pelo menos agora não está nem chovendo. Também não está aquela neblina sinistra. Acho que está bem tranquilo. Vamos entrando aqui. Ó, ali marca que tem um riozinho aqui na frente. Então vamos ver. Cadê? Ah, a gente pode tomar água também, né? Que eu estou precisando aqui pelo visto. Enfim. Será que a gente vai encontrar também outras girafas? Pode ser até herbívoro. Dinossauro herbívoro. Não tem problema. Desde que não seja carnívoro, né? Pra a gente não ter que sair correndo ou lutar freneticamente. Caraca, olha só uma girafa aqui. Consegui encontrar. Caraca, está bem aqui. Ela não me viu ainda. Parece que ela é albina. Vou atravessar para o outro lado. E aí, opa, girafinha. Ué, o que houve aqui? E... Caraca, eu acho que ela tem... Acho que ela tem um problema de pele, galera. Porque olha só. Ela é toda sem mancha. Meio esquisita. Parece que esfolaram a coitado. Parece a doença do curandeiro. Doença do curandeiro. Beleza, ela está fugindo. Ah, tem outra girafa ali. Caraca, que susto. Eu achei que era um carnívoro, porque ela estava correndo. E aí... Olha só, essa aqui também não tem. É o clã das girafas sem mancha. Perfeito. Consegui encontrá-las aqui. Opa, deu uma trombadinha em mim. E aí, vamos para onde? Estou com vocês agora. Aí, minhas caras girafinhas. Meu nome aqui é Dory. Qual é o nome de vocês? Por favor. Podem falar para mim? Ué. Aí, descansar um pouco. Ficar com a galerinha. A outra deitou ali na água. Está se refrescando. E a gente também aqui. Bem suave na nave. Olha só aqui. O que eu acabei de encontrar. Tem um pequeno dinossauro aqui no meio do mato. Cadê ele? Ele está aqui, olha. Olha só ele aqui escondido. Correu. Parece um ratinho. Ah, se foi para lá agora. Ei, beleza. Se afastou da gente. Tem medo de girafa, coitada? A gente não vai fazer mal. Pode voltar aqui. Aqui, olha. Olha. Eu até sei dançar aqui. Vou mostrar para vocês, olha. Olha a minha dancinha. Olha a minha... Espera aí, espera aí. Deixa eu ficar a mostra, né? Porque a dancinha aqui é irresistível. Aí. Agora sim. Olha a reboladinha. Olha a reboladinha. Eu, hein? Eu vou embora daqui. Olha. Não é que veio mesmo. Ali, olha. E aí? Aqui, olha. 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 Calma. Amigo, amigo. Isso. Opa. A outra quer ir já. Ih, a outra girafa foi embora. Deixou a gente. Vamos embora. Vamos correr então. Vamos seguir por aqui. Espero que ela me siga. Vamos embora acelerar. Olha. O outro gritou. Ah, eu vou seguindo por aqui. Se ela quiser me seguir, ela que me siga. Sou despreitado. Ai, não. Eu estava indo para a água e olha só o que tem ali na frente. Um gigalotossauro. O cara está aqui. Do nada ele se levantou. Ele estava deitado, camuflado, nem de cara com ele. Vamos dar uma amizade. Aí, amizade. Amigo, amigo. Amigo. Senão vai tomar chutinho aqui, olha. Olha. Até faço a dancinha aqui para ti, olha. Olha a dancinha. Será que vai encantar um carnívoro? Eu estou olhando para cá. Olha. Olha. Passei para o lado aqui. Vamos ver. Vai perto dele. Parece que ele está meio que em transe. Será? Opa. Oh, se virou, se virou. Oh, oh, oh. Não, 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 não. O que eu fui brincar com ele, cara? É brincadeira. Ele parou já. Nossa. Sai daqui, gigalotossauro. Vai incomodar outro. Are you kidding me? Estamos agora aqui. Indo para o laguinho. Pronto. O Giga já foi embora. Caraca, galera. Que sinistro. Na moral. Olha, deitou ali. Beleza, pequenininho. Fica por perto. Cuidado com os sarcos por aqui. Mas eu acho que não tem nesse lago. Tá. De boa. Vamos lá. Vamos passar para cá. Pequenininho ainda está aqui vivo. Vamos correr bem aqui para o mato. E se esconder e ficar deitado, né? Para a gente se recuperar um pouquinho, pelo menos. Vamos embora. Aqui, ó. Acho que bem aqui vai ser segura. Aí, pronto. Vamos ficar aqui agora. Ele está seguindo a gente ali, o pequenininho, ó. Olha que legal. Trouxe até um presente, pelo que dá para ver. Deita aí. Isso aí. Olha só o que eu encontrei aqui, ó. Além do gigalotossauro, claro, que está lá atrás. Tem aqui um deinônico. Vou passar... Opa. Me abaixei aqui. Para não dar de cabeça. E aí, carinha? Aqui não tem paz com carnívoro, não. Vou te dar um peteleco. Ó. Toma. Sai para lá. Vamos pegar. Vamos pegar. Sai de perto de mim. O legal é que é eu que estou seguindo, né? Coitado. O cara está de boa. Aí, correu para lá. Já de volta. Ok. O gigão ainda está ali. Ainda bem que eu consegui passar por ele. Escutaram isso? Esse som sinistro. É o perigo. Então, vamos embora. Correu para cá. Ai, do nada apareceu ali um sucumimo, velho. O cara veio... O cara veio ali detrás das pedras. Ali ele, ó. O que tu quer, cara? Sai daqui. Vou dar uns petelecos aqui, ó. Para mostrar para ele. Ó. Aqui para ti, ó. Ah, ele está subindo. Olha só. Sucumimos o parkour. O cara fazendo altos parkour ali. E, rapaz, olha só o que que tem agora. Uns 30 giganotossauros. Virou o território de não só um ou dois, mas sim um seis ou cinco. Caraca, eles acabaram de eliminar outro giganotossauro. Pelo que parece, estão comendo ali a carcaça. Eita, nossa, galera. Só vim aqui para mostrar isso. Essa loucura. Olha só. E tem uma girafa ali em cima, pelo que eu estou vendo. Vou passar correndo aqui. Opa. Calminha aí, gigão. Ó. Me ameaçou. Que audácia. Qual é que é? Ei, brinques, é brinques. É brincadeira, brincadeira. Socorro. Aí, obrigado, galera. Muito obrigado. Aí, os herbívoros, tudo juntinho aqui. Isso aí, ameaça ele. Vou dar um... Ó, aqui, ó. Ó, toma essa. Toma. Aí. Já dei um peteleco, só para ele ficar ligado. Eita, nossa, eu voo aqui. Ei, socorro. Aí, eu estou mordendo atacar ele. Vai para cima, pessoal. Vai para cima. Só loucura. Ó, ó, ó. Toma, acertei. Ah, quase peguei. Vem aqui, Deinônico. Olha o outro aqui. Socorro. Me protejam, por favor. Preciso de ajuda. Vamos proteger outra girafinha aqui, ó. Ei, girafinha. Cuidado. A gente está cercado agora. Tem carnívoro para todo lado. Aquele ali está ameaçando. O que a gente vai fazer? Não sei. Isso aí, vou ameaçar. Mandar aqui umas patadas. Ó o outro aqui, ó. Toma. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Eita, outro aqui. Dá coice, dá coice. Toma. Ai, socorro. Socorro. Ajuda, ajuda. Isso, dá cabeçada. Boa, boa, boa. Ataca ele, ataca ele. Caraca, está todo mundo para cima. Aí, vai, vai, vai. Aí, afastei esse aqui. A batalha está rolando. A batalha está rolando. Caraca, ele bívoro versus carnívoro agora. Com girafa no meio. Vambora, vambora. Ah, tomei uma rabada aqui. Isso aí, boa, pessoal. Todo mundo se protegendo agora. Começaram a morder o giga ali. Dar rabada nele. Está uma luta frenética ali em cima. Eita, nossa. Caraca, mó batalha louca. Estou atrás de um aqui. Toma, acertei. E tomei rabada. Quase pegou em mim outra. Consegui escapar. Tem um giga deitado aqui. Vamos deixar ele deitado. Aí, eu acho que consegui eliminar aqui, ó. Vamos se juntar com os outros. Beleza, olha o gigão. Calma aí, gigão. Acho que nem todos os gigas estão lutando freneticamente. Ó, tem essa girafa que está bem machucada. Aí, vamos ajudar, vamos ajudar. Opa. Aí, afastei, beleza. Protegemos aqui o estiraco. Ô, 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 ô. Qual é que é? Sai. Aí, já dei um peteleco nele. Boa. Deram mais um chute. Aí, ele está aqui? Isso aí. Mas é um peteleco. Aí, ó. Caiu. Estiraco foi eliminado. Isso aí. Vambora. Recuar. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não esqueçam de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Foi uma loucura aqui. A gente está do lado de um giga, mas, pelo que parece, ele já tem uma comida ali. Mas, valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau. Foi frenético agora no final. Valeu. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto